Salve galera, voltamos aí no detonado aí Vídeo hashtag 20, galera, nossa, é, hashtag 20, sem sacanagem nenhuma Que acompanhou o capítulo anterior, sabe que, pá, né, jogamos Super Mario World aqui, né Nossa, olha aí, velho Então eu vou pedir a vocês aí que já deixa o like aí, beleza Se não for inscrito, se inscreve, mano, aí Não, velho, entra no nosso carro Tá aí, show, vambora Às vezes eu dou uma cortadinha pela calçada, porque Vamos fazer o seguinte, vamos ali no Franklin ali Vamos aqui no Franklin, no Faustin Olha lá, mano, o cara não dá uma seta, bro Só acho que eu queria virar aqui mesmo Nossa, acho que eu vou atirar a polícia, bro Eu paro, eu buzinei, mano, ele não saiu, mano Antes disso, vamos dar uma olhada aqui e ver se chegou algum e-mail novo pra gente Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão Agora eu fiquei viciado em computador agora Pô, o cara tá usando a nossa máquina, velho Ah não, que maluco, minha máquina tá ali Eu não gosto de usar sozinho, mano Gosto de usar sozinho Que cantinho, nossa, velho, ela tá cheia agora Um cantinho aqui Deixa eu sair aqui do cantinho Vamos lá Nossa, hein, quatro e meio Tereza Thomas, o que é Tereza Thomas? O que é isso? Ah, aí, ó Nossa, esse carro é bacana, hein Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aqui é que a gente pega esse carro Vamos pegar Aqui já foi, já vamos Vamos lá Pegar o O sábio GT Sábio GT Tá aqui próximo a gente Próximo nada, do outro lado do parque Sai, meu irmão Quero sair, ó Mano Só lamento Opa, não sair O cara não quer sair, mano Aqui eu não sou fora dali não Quem faz ali sou eu, mano Então Nossa, mano Caralho, o cara foi preso, mano Tchau Preciso pegar o carro, mano Preciso pegar o carro, mano Fazer o que? Meter a mão no carro e sair, saindo Nossa, mano Que batida feia Vai dar menos dinheiro É ruim quando você bate o carro Você recebe menos por ele Mas eu quero levar o carro Não interessa a batida Pode vir, policial Pode vir e tentar me pegar Pode vir e pegar, pronto Retiro o que eu disse Não tinha que eu disse nada, mano Já era, fui É porque eu já Eu já tava pilotando aquele carro lá E já senti uma diferença Na Na jogabilidade disso aqui, mano E eu gosto de fazer E eu não gosto de ir devagar Gosto de acelerar Fazer curva Assim, ó Pronto Aí vira e mexe Eu erro, mano Não faço Mas pelo menos eu não dou ruim na missão Porque eu tô sempre em alta velocidade Então, geralmente O tempo pra mim é bom Dá bom o tempo Olha lá Só levar de volta agora Tranquilão Tá lá Recebemos quanto? Caraca, velho Recebemos aí Mano E 200 conto, velho Nossa, mano Como assim? Sai, sai, mano Sai, mano Sai, sai Sai Nossa, velho Vou atropelar, mano Só lamento Pô, ia pegar o carro de boa Esse vermelho Que era pra mim, mano Tá despistado aqui rapidão Só pra voltar aqui, mano Patriote Caraca, duas rodas Aí Aí, aí Duas rodas Aí Cê é louco, filho Não é de duas rodas Cara, eu sinceramente Eu sinceramente Eu não comprei nenhum carro ainda Então eu troco de carro toda hora Então não importa Ficar batendo nele não, velho Não vai diminuir minha nota Minha Só não posso me bater de forma que me atrapalhe Essas batidinhas de leve aí Besteira Entendeu? Agora, claro Na perseguição No momento que eu preciso ganhar muita velocidade Aí eu já vou evitar o helicóptero personal Aí já vou evitar bater, né Senão me atrapalha Vamos lá I told you where she is I want you to keep an eye on her Ei, stand over here How many times do I have to tell you Keep an eye on the fucking girl Ghost girl, ghost girl E o que? Cada vez que eu respondo Ou o que Deus te manda Sobre-se de você Como todos os outros Você é superstitioso Eu te vejo em hell 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 Niko Belig Niko Belig Yes Yes Good name Good name Good name Where is Dimitri? Where is Dimitri? He's busy Uh, he said he had something to do Something 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 Let me tell you something Me and this guy We were in the army together We were in prison together We were in prison We are like brothers We are like brothers Now it's always something Always something Always something Yes You want a drink? No, thank you Well, I do Nossa, o cara bebe-se, droga muito esse maluco aí, velho. Galera, lembrando, esse vídeo aqui é vídeo hashtag 20, beleza? Ué? Você está bem? O que? Mr. Fauston? Não! Não! Estou frio! Estou desculpado por ouvir isso. Deixe-me perguntar algo. Você conhece o cabelo? Você conhece o cabelo? Não! Não! Boa! Boa! Porque se você fizer, eu vou te matar. Por que? Por que? Ela é minha filha. Eu sou uma filha. Eu trago ela aqui. Eu trago ela aqui. Abraça ela bem. Abraça ela. Olhe isso. Olhe. Olhe o que eu lhe dei! Sim. Sim. Ela é... Muito feliz por ter um pai tão amado. Ela é. Ela é uma filha de fora de controle. Porque de você. Porque de você. Mas eu não aceito minha filha. Não se arrebontar tem osiliados aí. Que cria com amor e carinho. Ela está fazendo merda. Vai sobrar para a gente fazer um serviço sujo. A verdade é essa, né? Abraça ele. Abraça ele. findei de matar o cara. Veja ele. O cara vive em me perturber. O cara vive atentando na lista... Pelo amor de Deus. Bora! Vou completar essa missão aqui rapidão. Rapidest. Vou de carro mesmo, não vou de moto não, bora Acho que eu vou comprar arma, mano Era pra eu ter comprado arma antes, mas Tá tranquilo, vai dar certo Pistola, eu tô com a minha Uzi Cara, não sei munição na Uzi mesmo, sério Que meleca É aqui o bagulho, hein Os motoqueiros aqui, ó O cara falou que eu vou achar meus irmãos pra me quebrar Porra, cadê meu carro, mano Quebra esse otário de carro, mano, pra eu mostrar pra ele Pera que esse carro aqui é lerdo pra caralho Não se perde não, você é fora, mano Quebra ele na pistola aqui, velho Oh, olha aí, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho, já acertei tiro pra caralho, não mata o cara, como assim, velho? A frente, brother, olha aí, mano, os caras me atrapalhando, acelera carro. Meu Deus, que carro lerdos, mano. Vai, 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 vai. Não perdeu ele não, mano. Apertando aí, meu dedo tá entrando no controle já, pra não perder ele de vista. Oh, mano. Jesus Christ. Droga. Vai, 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 vai. Vai que dá bom, vai que dá bom. Nossa, mano, o cara tá indo embora. Nossa, meu irmão, olha lá. Que dá geral, fica nem saber. Testa, viu? Headshot. Droga, essa moto tá atrapalhando dirigente. Roda aí. Sai daí. Nossa, eu acho que eu tô de 12, mano. Cadê minha arma, meu irmão? Tá de uso, é isso que eu tava precisando da uso É isso que eu tava precisando, mano Aí tem ninguém pra perturbar agora, né Toma, acabou, acabou a palhaçada, velho Fiquei com essa moto pra mim ainda Tá, fala da boa notícia Nossa Vou se aprender a dirigir, tá? Tá, não é isso aí, não é isso aí Tá, não é isso aí Amém! Nossa, velho, você viu? Tá, 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 velho, você viu? Vai finalizar ali, né Mas não tem importância não, galera Vou fechar o vídeo por aqui Falou! Até o próximo vídeo Deixa o like aí Deixa nos comentários se vocês acharam Tamo junto Até o próximo Fui!